Na ocasião, eu estava no Ministério do Planejamento, tinha sido convidado para ser assessor especial do ministro. E quando houve a troca de comando do Cristóvão Buarque para o Tarso Genro, pela relação que eu tinha com o Tarso, uma relação intelectual de troca de correspondências e também pela bagagem que eu já acumulava no setor público, ele entendeu por bem me convidar para secretário executivo. Eu aceitei porque, coincidentemente, nós tínhamos, meses antes, elaborado a minuta do projeto de lei do ProUni. Eu, pelo Planejamento, e a Anistela, minha companheira, que era assessora do Cristóvão. Foi a primeira grande parceria público-privada do governo Lula. E houve essa coincidência feliz, porque o Tarso não tinha conhecimento do projeto. Mas, quando ele me convidou por relações anteriores, foi uma surpresa agradável para mim, porque eu já tinha um projeto na mão para apresentar. Então, eu aceitei em função disso. Foi em função... Eu assumo o ministério por ocasião da crise de 2005, na qual o Tarso assume a presidência do PT, e deixo o ministério. E o presidente Lula, que já conhecia superficialmente o meu trabalho, mas, sobretudo, em virtude de dois projetos importantes, a lei das PPPs, que é da minha autoria como assessor, e o ProUni, ele resolve, então, me confirmar, naquele ano e meio que faltava para o término do seu primeiro mandato, a assumir o ministério. Olha, na verdade, assim, como eu era um quadro não orgânico, né, do partido, até hoje, né, naquela ocasião da mudança de governo, do primeiro para o segundo mandato, alguns grupos de interesse se organizaram para sugerir nomes alternativos ao meu, ao presidente Lula. Mas o presidente estava muito satisfeito com o meu trabalho, e, logo depois da reeleição, ele me encomendou textualmente o que veio a ser o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, que seria lançado depois do PAC. Então, o PAC era um produto organizado pela Dilma e pelo Guido, que foi lançado, se eu não estou enganado, em janeiro, e o segundo grande plano do segundo mandato seria o PDE, o Plano de Desenvolvimento da Educação, que era um projeto que foi, até onde vão minhas luzes, né, foi o primeiro projeto que procurou, da creche até a pós-graduação, apresentar uma visão sistêmica de reforma da educação brasileira, no conjunto. Então, ele não pulava etapas. Começava com a educação infantil, terminava com a pós-graduação, e com recursos garantidos para todas essas etapas de ensino. E o Lula, eu apresentei, não tinha concluído o primeiro mandato ainda, e apresentei para uma equipe que ele organizou para recepcionar a minha apresentação, e eu tenho a segurança em te afirmar que eu ganhei o presidente para a agenda da educação quando eu apresentei esse projeto. Ele realmente, era o que ele, aparentemente, era o que ele queria. O Plano Nacional de Educação, de 2001, ele, de certa maneira, ele ficou bastante comprometido pelos vetos do presidente Fernando Henrique. Os vetos desfiguraram, em grande medida, o que tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional. Isso gerou um movimento de frustração muito grande, porque algumas cláusulas básicas do plano foram vetadas, sobretudo financiamento, e isso acabou comprometendo a visão de conjunto. O que nós fizemos? Nós fizemos um movimento que era, o que seria o nosso Plano Nacional de Educação? O que nós faríamos se apresentássemos um Plano Nacional de Educação? Tanto é que ele é de 2007, com metas até 2021. Então, ele pegava o plano que seria aprovado no final da década. Então, nós fizemos um plano de 15 anos, que dialogava com o plano vetado, imparcialmente pelo Fernando Henrique, mas que já apontava para a década seguinte. Tanto é verdade que o PDE é a base do Plano Nacional de Educação, que foi apresentado em 2010. O plano de 2010, o projeto de lei, nada mais, nada menos, ele é a síntese do que foi o PDE, num formato de lei. E que veio a ser aprovado em 2014, na minha opinião, com pouquíssimas alterações. Ou seja, ele efetivamente consolida o PDE e institucionaliza o PDE, que era o objetivo inicial do plano, apontar para um projeto de 15 anos. O PDE, conforme eu te disse, é um plano que vai da creche até a pós-graduação. E ele tinha metas para todas as etapas. Se você lembrar da apresentação que foi feita no Palácio do Planalto, que está gravada e disponível, é uma apresentação longuíssima sobre todos os atos de portarias, decretos e projetos de lei, até emendas constitucionais que balizaram o plano. Então, um conjunto completo de reforma do ensino. Reforma da universidade, reforma da pós-graduação, reforma do ensino médio, técnico, enfim, do financiamento da educação básica e assim por diante. Tanto é que a reação da imprensa foi favorável ao plano, duvidando da sua execução. Os editoriais eram, o plano é bom, mas ele dificilmente vai sair do papel com a grandeza que ele pretende. E efetivamente, até o momento em que eu deixei o ministério, todas as metas do plano de desenvolvimento da educação foram cumpridas, quantitativas e qualitativas, sem exceção. O número de campos universitários, o número de institutos federais, escolas técnicas, de creche, as metas do IDEB, a criação do piso nacional, tudo foi rigorosamente cumprido durante seis anos. Depois, estamos tendo algumas dificuldades em cumprir algumas metas de qualidade do ensino médio, sobretudo. O ensino fundamental vai muito bem. Está cumprindo praticamente o fundamental 1 com vantagens, o fundamental 2 com uma pequena defasagem, mas de menos de dois anos em relação às metas projetadas. O ensino médio é o que reagiu menos, por várias razões, mas eu diria que o plano foi muito bem sucedido em todas as suas dimensões. Se você acompanhar as metas do IDEB, que são bastante exigentes, vai prever que em 2021 o Brasil tenha padrão médio de desenvolvimento comparável à média dos países desenvolvidos, o que é bastante exigente para um país que não tem nenhum compromisso com a educação tradicionalmente, você vai verificar que o fundamental reagiu muito bem. Muito bem. O fundamental 1 superou a meta, inclusive de 2015, e o fundamental 2 ficou um pouco aquém da meta de 2015. Mas se você pegar a média do 1 e do 2, as metas estão cravadas. É óbvio que o médio só vai melhorar com a onda do fundamental. Não tem como melhorar um médio recepcionando estudantes com déficit de formação na etapa anterior. Então, é óbvio que o fundamental vai preceder a melhoria do médio. O que está acontecendo? O médio não piorou. Ele melhorou aquém das nossas expectativas. Por quê? Primeiro lugar, porque a onda, a boa onda do fundamental 2 só está chegando agora. Isso é em primeiro lugar. Segundo lugar, nós melhoramos o fluxo do médio. Isso significa dizer que nem sempre isso é acompanhado de uma melhoria de desempenho dos estudantes nas provas nacionais. Em terceiro lugar, nós fizemos uma reforma muito importante, que foi a reforma do Enem, mas ato contínuo, outras reformas deveriam ser acompanhadas. Como, por exemplo, o enxugamento da matriz do Enem a partir da base nacional comum do ensino médio, que só agora ficou pronta. Então, você tem que enxugar um pouco o ensino médio, sem prejuízo das disciplinas que precisam ser abordadas, e uma maior integração com a educação profissional, que só aconteceu no plano federal. No plano estadual, que responde por quase 90% da matrícula, isso não aconteceu. Por fim, e não menos importante, na minha opinião, eu falo isso sem baixo compromisso dos governadores com o ensino médio. Poucos governadores, eu citaria quatro ou cinco, que efetivamente fizeram um investimento no ensino médio. A maioria dos governadores está preocupado com outras agendas diferentes da educação. E você precisa de liderança para mudar. E os governos estaduais não lideram mudanças expressivas. Em geral, tem pouco, pouca interlocução com os estudantes e professores, é muito distante a liderança dos governadores em relação às escolas, a uma preocupação de que essa aproximação pode resultar em atrito. Então, a coisa vai passando de uma forma até cruel com os estudantes. A articulação federativa com os municípios na área da educação é bastante favorecida. Os prefeitos se referenciam ao ministro, aceitam a sua liderança, participam das reuniões. Você consegue colocar centenas de prefeitos para conversar sobre educação com um ministro. O mesmo não acontece com os governadores. Eles, em geral, delegam para os seus secretários de educação e se envolvem muito pouco. Existe uma assimetria desfavorável ao ministro quando a relação é com o governo estadual e muito favorável quando a relação é com o governo municipal. Então você tem um desequilíbrio em que a figura do ministro representa muito em alguns aspectos e pouco em outros. Então depende muito do governador querer. Então teve casos governadores do Nordeste sobretudo que quiseram fazer a diferença no ensino médio e investiram. Pesado. Eu lembro não quero ser injusto mas Ceará, Piauí, Pernambuco foram governos estaduais que eu me lembro. Eles iam despachar comigo e com um desejo muito grande de melhorar a qualidade do ensino médio nos seus estados. Onde isso aconteceu os resultados foram alcançados em alguma medida. mas falta envolvimento dos governos estaduais com essa agenda. Olha, tem governos estaduais bastante debilitados. Já havia governos estaduais debilitados na época do ponto de vista financeiro. Alguns se valeram da oportunidade e levaram investimentos para os seus estados. Outros se acomodaram. No sul-sudeste é mais difícil você ter engajamento. E aí nesse caso talvez você tenha alguma razão. olha, eu não vou pleitear recursos do ministério então eu vou ficar na minha. Mas a interação federativa não pode se dar só em torno de recursos. Às vezes o apoio técnico do ministério é tão importante quanto o dinheiro. E muitos governadores se recusavam a interagir conosco. Outra coisa importante se me permite é que a questão partidária no caso de prefeitos ela tem baixa relevância. O prefeito do PSDB não se incomodava em sentar comigo e estabelecer uma agenda de trabalho. Já governadores do PSDB já tinham uma postura diferente. Os últimos governadores a aderir ao PDE foram justamente o Serra e o Aécio. E o Aécio nem compareceu à solenidade de assinatura do convênio. Eu acredito que o que permitiu um aumento vertiginoso do investimento público em educação foi, em primeiro lugar, a vontade política do chefe do executivo. Houve uma encomenda depois da reeleição do presidente Lula de fazer a diferença em educação. Ele queria um segundo mandato marcado pela educação. Que é o que efetivamente aconteceu. Em segundo lugar, o momento econômico era muito favorável a uma expansão direcionada para a educação e a economia estava pedindo esse investimento. Falava-se muito em apagão de mão de obra naquela ocasião. Então, se combinou com a agenda econômica o investimento pesado em educação. Segundo, terceiro, esses críticos que dizem que o investimento não rendeu, na verdade, são ressentidos do período anterior. em que os cortes foram feitos, foi inventada a DRU da educação, que tirou dinheiro da educação. É de um pessoal que quase destruiu a universidade pública brasileira e que não colheu nenhum resultado, pelo contrário, em qualidade. Se você pegar os indicadores de qualidade entre 1995 e 2003, a queda da qualidade da educação brasileira coincide justamente com a restrição de recursos para a educação durante o período do neoliberalismo, que dizia que o problema não era dinheiro. Então, como é que se explica que nós não só recuperamos todo o tempo perdido na década anterior, como avançamos a ponto de chamar a atenção da OCDE para os resultados do Brasil? por fim, esse pessoal não acredita em investimento em educação superior. E nós, mais do que dobramos o número de universitários no Brasil. Então, realmente, eu não consigo entender esse tipo de crítica, até porque ela não condiz com a realidade. Nenhum indicador piorou, todos melhoraram. Melhoraram como nunca na história. Então, dá a impressão de um... Sabe o que dá a impressão? que querem justificar os cortes que virão. Acho que é mais isso do que propriamente o não reconhecimento. É triste que esse grupo tenha retomado o Ministério da Educação com os mesmos objetivos da década de 90. Você não consegue dissociar três propostas que foram feitas conjuntamente. O Fundeb, o Piso do Magistério e o IDEB, ele é um conjunto que você não pode dissociar. O Fundeb dialoga com duas dimensões da educação básica. Primeiro, a visão de que educação infantil e ensino médio tinham que entrar no pacote. Você não podia isolar o fundamental. Essa primeira transformação importante, mudança importante de conceito do que é a educação básica. hoje não se discute mais a importância da educação infantil. Ponto 2, o financiamento. Nós multiplicamos por 10 o aporte de recursos da União para garantir a equalização do investimento por aluno no país. Então, o Fundeb dialoga com duas dimensões. As três etapas da educação básica, que têm que ser vistas no conjunto, e a questão do financiamento com o aporte federal. A valorização do magistério dialoga com a questão do piso. Não adianta eu ter dinheiro e não ter um professor que se sinta valorizado, sobretudo nas regiões mais pobres do país. Então, eu preciso destacar essa categoria de todas as demais e dar a ela uma centralidade que ela nunca teve. Então, a valorização do magistério com a criação do piso. E a terceira, o acompanhamento dos resultados do ponto de vista qualitativo. Quer dizer, mais dinheiro tem que corresponder a mais qualidade com a valorização do professor. Então, é um conjunto que não dá para dissociar. Porque, qual é a grande diferença do IDEB para o passado? Você tem a responsabilização. Você sabe qual escola está funcionando e qual não. Qual rede está funcionando e qual não. Isso muda completamente a história da avaliação. A avaliação era simplesmente para a gente saber se estava bem ou se estava mal. Ela não tem impacto na vida cotidiana das escolas. Olha, estamos mal, olha, estamos bem. A partir do momento que você sabe onde, em que escola você está bem, em que escola você está mal, você tem um movimento virtuoso que responde aos estímulos com muito mais força do que responderia na ausência de responsabilização. Então, hoje os prefeitos ostentam, olha, eu cumpri a meta, eu superei a meta, eu já estou com qualidade equivalente de país europeu. Aí chega uma cidade como Sobral e diz, olha, nós aqui de Sobral somos um dos melhores sistemas de ensino do país, mesmo com poucos recursos. é virtuoso o movimento de você colocar recurso, valorizar o profissional e cobrar resultado. Você gera um círculo virtuoso que há mais recurso, valoriza o trabalhador da educação e ele responde com mais qualidade. É isso que foi conseguido com o PDE pela primeira vez na história do país. Não se tinha esse mecanismo. mais financiamento, valorização, resultado. Não se tinha essa dinâmica que eu acredito que vai prevalecer. Considerando que essa dinâmica funcionou e pensando o que poderia funcionar melhor, eu diria para você, primeiro, a relação do Ministério com os governos do Estado, a gente tem que repensar essa relação, porque ela é muito mais precária do que a relação com o município. O município está ávido por resultado, por parceria, ele não se incomoda em seguir diretrizes do Ministério, ele não acha que isso agride a autonomia que ele tem. Ele quer ajuda, não é o apoio técnico. O caso dos Estados funciona muito pior. Não existe essa... Quando eu falo a questão partidária é mais importante na relação do Estado com a União do que na do município com a União. Então, o que precisa é a educação política de Estado, para que essas diferenças menores não sejam significativas. E tem as pretensões e vaidades individuais. O secretário de Estado quer deixar a sua marca, então, nem sempre ele segue as orientações do Ministério. Mas, com tudo isso, a gente desenvolveu muitos mecanismos de parceria. O Mais Educação, o PAR, a Universidade Aberta do Brasil, o Caminho da Escola, a expansão dos programas de alimentação, transporte, livro didático para toda a educação básica. Tudo isso aconteceu nesse mesmo período. Não existia livro didático do ensino médio. Não existia merenda no ensino médio. Para citar dois exemplos. Então, houve apoio técnico, não na proporção que nós gostaríamos de oferecer. Até porque a pessoa tem que estar disposta a receber também. Você não consegue forçar um secretário a aderir a diretrizes gerais do Ministério. E nem faculdades de formação de professores a acatar a reforma curricular, por exemplo. É muito difícil as faculdades de licenciatura, pedagogia, aceitarem todas as diretrizes que o Ministério recomenda. Porque tem um grau de autonomia federativa ou autonomia universitária que dificulta muito uma diretriz de cima para baixo. Você tem que manter o diálogo frequente. O que deu certo? Que, infelizmente, está em risco. O PIBID é um acontecimento na educação e está em risco. A UAB deu meio certo, não deu certo inteiro. E o que deu errado? Nós queríamos, eu, na minha saída, deixei um projeto de criar uma prova nacional de ingresso na carreira docente. Que eu acho que seria fundamental para promover a reforma das licenciaturas. Ou seja, uma prova em que, uma prova nacional a partir da qual prefeitos e governadores chamariam de um banco de professores por nota, os que fizessem a prova nacional. por que eu confiava muito nisso? Porque eu acho que seria uma forma de, pela prova de ingresso, reformar uma boa parte das licenciaturas. E isso não saiu do papel. Na verdade, depois que eu saí, ninguém mais mexeu com isso. Eu acho que é um ponto fundamental. Tinha acordo com o concede com o DIMI, ia haver adesão de estados e municípios. a matriz estava relativamente adiantada, o INEP teria total condição de fazer a prova, criaria um banco de professores nacional, ia haver uma disputa no bom sentido pelos melhores profissionais oferecendo melhores condições de trabalho. Eu lamento, eu não tive tempo de fazer, eu fiz tanta coisa, essa eu não tive tempo de fazer, até porque a ideia surgiu no final da minha gestão. E tinha a reforma do Enem para fazer, tinha a prova Brasil, tinha os sinais para botar de pé, não ia ter perna para fazer tudo. Mas era uma coisa que eu lamento não ter conseguido deixar pronto. Em relação ao piso, eu penso que hoje fica claro que o indexador escolhido para a correção do piso não foi o mais adequado. Isso eu tenho tranquilidade em dizer. Ele foi um indexador muito forte. Ele poderia ter sido atenuado para que fosse mais gradativo a melhoria do salário inicial. Agora, o segundo efeito é desejável. Uma pessoa não pode entrar ganhando o salário mínimo para dar aula e depois sair ganhando para sempre uma aposentadoria de 10 vezes o salário inicial. não dá certo em nenhum lugar do mundo. Tem que ter uma carreira em que o salário inicial seja atraente para que a juventude considere o magistério uma profissão digna. Porque senão ele vai olhar para outro salário inicial e vai abrimando a sua vocação eventual. Então, não funciona. Tem um estudo da McKinsey sobre esse assunto que diz exatamente isso. o salário inicial importa mais do que o final para a qualidade do magistério. Então, nada contra a progressão na carreira, mas o ponto de partida é importante. Não adianta oferecer mundos e fundos quando a pessoa está com 55 anos e um salário inicial que não atrai ninguém. O jovem no começo de carreira que está casando, constituindo família vai olhar para o salário inicial. e muitos deixam de ser professor em função disso. Se pagava salário mínimo para o professor, às vezes nem isso. Agora não. Qual era o plano de voo na época? O plano de voo na época sobre o currículo, sobretudo no ensino médio. O currículo do fundamental nunca foi um grande problema. O problema sempre foi o currículo do médio. Aliás, o currículo do médio e o currículo das licenciaturas. Esse é o problema do país. Não tem um problema de currículo geral. Os nós estão aí. No médio, qual era a proposta? Fazer o Enem, reformar o Enem. Você ia ter uma matriz um pouco maior do que a adequada em função da pressão das universidades para abrir mão dos seus vestibulares, que eram mais conteudistas ainda. Então você teria um primeiro enxugamento, mas não tanto quanto desejável, para fazer com que as universidades abrissem mão dos seus processos seletivos. Feito o novo Enem, em 2009, você construiria a base nacional e, com a base nacional aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, você reformaria a matriz do Enem. Então, seria um bate-rebate aí. Faz um Enem para acabar com o vestibular, faz a base nacional para mudar a matriz do Enem e enxugá-la um pouco mais. É isso que está em pauta hoje e é o que deveria estar em pauta hoje. O Conselho retomar o debate sobre base nacional, aprovar a base nacional e o Inep, com base nisso, reformar o Enem uma segunda vez, adequando o exame aos ditames do Conselho Nacional de Educação. Estaria... o círculo estaria fechado. Olha, de legado, os dois principais que são evidentes foi a expansão da rede federal de escolas técnicas. Hoje, você tem quatro vezes o número de escolas que você tinha em 2003. Nós tínhamos 140 escolas. Hoje, nós temos mais de 500 escolas técnicas espalhadas pelo interior do país. e é fundamental para fixar a juventude no interior do país. Deixar de aglomerar as pessoas nas grandes metrópoles. Então, as escolas técnicas federais, um sucesso grande. Segunda coisa, a reforma do Sistema S. Pouca gente dá atenção para isso. Depois de 60 anos, eu promovi a primeira reforma do Sistema S, obrigando o sistema a investir dois terços dos seus recursos em gratuidade. Coisa que todos estavam abandonando. E hoje, tanto o Senai quanto o Senac são obrigados a investir dois terços dos seus recursos, que são públicos, cobrados sobre a folha de pagamentos, em gratuidade. Foram as duas grandes conquistas do meu período. A integração do ensino médio estadual com a educação profissional aconteceu mais lentamente pelos mesmos motivos a que eu já me referi. A dificuldade enorme de interagir com os governadores no que diz respeito à educação. Alguns estados, e eu cito os mesmos três, Ceará, Piauí e Pernambuco, avançaram bastante nessa integração com recursos do Ministério da Educação. Outros estados fizeram alguma coisa com recursos próprios. São Paulo mesmo fez isso com a Fundação Paula Sousa, expandiu a Fundação Paula Sousa, mas não se generalizou como deveria, apesar das diretrizes estabelecidas pelo MEC. Essa coisa de integrar a educação profissional com o ensino médio, a reforma é de 2008. No que diz respeito à desigualdade, eu acho que a minha gestão deixou dois legados muito interessantes. A primeira é a diminuição da diferença entre brancos e negros na universidade. Você efetivamente tem a presença do negro na universidade como nunca teve. E isso é fundamental para construir a nacionalidade. Não há hipótese do Brasil se constituir como uma nação sem que a questão do negro seja enfrentada decisivamente. e hoje o negro está na universidade, inclusive os de baixa renda. Em segundo lugar, você pega a diferença do IDEB entre escolas públicas e privadas no país, a diminuição é muito expressiva. Fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. A distância entre a escola pública e a escola privada vem diminuindo substancialmente. mais de um terço da distância já foi cumprida, já foi coberta. Então, se a gente continuar caminhando nessa direção, você vai ter em algum momento do futuro uma aproximação ou quase equalização da qualidade da escola pública em relação a particular. da escola pública. E aí Legenda Adriana Zanotto